Quem segue o canal certamente já se deve ter apercebido que eu tenho uma proximidade com o Ethereum, vamos chamar assim. É a moeda principal do meu portfólio, é a moeda onde eu fiz o meu maior investimento há uns tempos atrás e de facto é uma moeda que eu acredito bastante independentemente das críticas que ela tem sofrido relativamente à centralização e é verdade que está de facto mais centralizada, mas eu acredito bastante devido a ser deflacionária e de todo o projeto que ali está envolvido por ser a espinha dorsal das criptomoedas na minha opinião não desprezando obviamente o Bitcoin que será sempre a rainha mas ao nível de risco retorno considero Ethereum mais interessante do que o Bitcoin numa perspectiva de bull market obviamente, ok? Portanto não é algo que eu vou falar hoje que me agrada, ok? Mas eu aqui digo-vos sempre a verdade e tenho que vos indicar aquilo que eu neste momento estou a pensar e aquilo que também estou a analisar a nível de gráficos portanto fica aqui a minha ideia que vale o que vale o que vale portanto isto não é aconselhamento financeiro como vocês sabem e cada um deve decidir por si eu não estou a dizer para venderem Ethereum, não estou a dizer para comprar Ethereum não estou a dizer para fazerem nada, ok? estou apenas a fazer uma análise simplista e vocês então tiram a vossa própria conclusão e o que está relacionado com esta minha dedução para Ethereum aquilo que me está a levar a pensar que nós podemos ter uma queda de Ethereum nos próximos tempos é exatamente o fork que Ethereum vai ter portanto vamos ter o Shanghai Hard Fork que vai ocorrer em Março de 2023 e neste momento estão bloqueados cerca de 15.3 milhões de ETH em staking e a partir desse momento que nós tivemos esse Hard Fork esse Ethereum vai ser as pessoas que estão em staking vão poder retirar esse Ethereum e vender no mercado se assim entenderem isto só por si não quer dizer que o preço vai cair porque pode haver pessoas que dizem que simplesmente não querem vender Ethereum porque acreditam em Ethereum e tudo mais mas por norma este tipo de eventos tem e no mercado de criptomo não, não é só no mercado tradicional também há muito aquela expressão em inglês que é buy the rumor sell the news e quando nós estamos a falar por exemplo de algo que é um catalisador positivo normalmente o que é que acontece? o preço sobe e depois quando há o evento o preço a seguir cai quando nós estamos a falar de um catalisador, neste caso negativo aquilo que provavelmente pode acontecer é exatamente o oposto ou seja, as pessoas começarem a vender com receio daquilo que vai acontecer em que possa haver um dump de Ethereum então as pessoas para se protegerem e para se precaverem começarem a vender o seu ativo não porque não acreditam mas se calhar até numa perspectiva de comprar mais barato no futuro portanto eu acho que esta mentalidade pode perfeitamente acontecer apesar de termos o travão que é uma moeda com uma inflação muito mais reduzida devido ao último fork mas isto acho que pode estar no subconsciente de muita gente e quanto mais próximos estivermos do evento mais esta narrativa vai existir de que pessoal, atenção vai haver pessoal a vender Ethereum cuidado com isso porque há pessoas que estão a fazer staking Ethereum desde 2020 portanto, e 2020 o preço não estava como está agora portanto, vamos ter alguma consideração e ter isto em cima da mesa porque de facto podemos ter um fenómeno de dump pode ser mais controlado, menos controlado isso eu sinceramente não sei coincidência ou não houve uma transferência agora recente de 22 mil Ethereum de duas carteiras dois endereços que estavam parados há 4 anos foram compradas inicialmente pela plataforma Genesis e Polyanex portanto na Genesis foram 13 mil Ethereum na Polyanex foram 9 mil Ethereum e nessa altura o preço rondava os 190 a 230 dólares portanto, não sabemos se este valor se esta quantidade de Ethereum vai ser para ser vendida no mercado mas, obviamente, toda a gente que fica a questionar-se porquê agora estarem a mexer em Ethereum que estava parado há 4 anos portanto, não sei vamos ver o que é que vai acontecer mas fica aqui a notícia, está bem? vamos então agora avançar para outras notícias depois vamos falar também sobre análise gráfica de Ethereum mas vou deixar isso para o final já sabem que eu prefiro fazer análise gráfica no final o presidente do comitê bancário diz reguladores dos Estados Unidos deveriam, talvez, proibir as criptomoedas portanto, a situação da regulamentação ainda vai fazer correr muita tinta muita água vai passar por baixo da ponte isto vai ser um processo que, obviamente, vai ser um pouco demorado mas aqui é verdade que está em cima da mesa e que estão a surgir montes de movimentações para regulamentar as criptomoedas nomeadamente nos Estados Unidos agora, que tipo de regulamentação é que nós não sabemos? pode acontecer o que aconteceu no Canadá em que é uma regulamentação muito, muito agressiva em que nem sequer permitem fazer futuros como pode ser algo mais suave? eu sinceramente acredito que será algo mais agressivo portanto, o senador americano Sherrod Brown sugeriu que as agências federais dos Estados Unidos como a SEC e a CFTC deveriam, talvez, considerar a proibição de criptomoedas mas ele também reconhece que essa proibição será muito difícil porque a indústria criptográfica poderá então ir para o exterior e é um argumento, de facto, válido porque o potencial das criptomoedas não desapareceu não desaparece e todo este lixo que tem-se vindo da superfície devido à ganância humana e da maldade humana no caso, por exemplo, da FTX não tem nada a ver com as criptomoedas mas tem a ver, sim, com uma fraude e com uma série de processos nomeadamente alavancados que foram utilizados de uma forma completamente irresponsável portanto, o potencial das criptomoedas não mudou aquilo que está a acontecer é exatamente uma consequência das mais práticas que não devem ser utilizadas até porque eu acho e por vocês verem aqui esta notícia mais de 50 países estão em perigo de falência segundo a ONU devido a todo este problema com a guerra e com a inflação e com as crises que têm existido são 50 países e eu acho que, sinceramente ainda há pouco tempo ouvi um artigo de uma pessoa a dizer que mais cedo ou mais tarde moedas como a Bitcoin provavelmente vão ser utilizadas como moeda fiduciária nos próprios países El Salvador, por exemplo, é um caso mas poderão surgir outros países que possam levar a utilizar, então neste caso, a Bitcoin e notícias como estas em que diz 50 países estão em situação de falência é uma falência do seu sistema financeiro completo é uma falência da sua moeda fiduciária e se calhar estes países vão começar a olhar e vão começar a pensar epá, tenho que pensar numa alternativa para os meus cidadãos e para o país e se calhar uma moeda descentralizada pode de facto ser a solução e muita gente encaminhar para esse sentido obviamente estamos a falar numa perspectiva de médio-longo prazo mas eu acho que é algo que deve estar em cima da mesa que não vai ser os Estados Unidos na minha opinião que vão dar o passo mais determinante nem os países de primeiro mundo vamos chamar assim para a adoção das criptomoedas mas acho que vai ser simplesmente aqueles países que vão ter mais dificuldades e estamos aqui já a 50 que se calhar à cabeça já podem pensar exatamente fazer isso a médio prazo por exemplo, Nigéria prepara-se para aprovar projeto de lei reconhecendo bitcoin e criptomoedas portanto o governo nigeriano em breve vai aprovar uma lei que vai reconhecer o uso da bitcoin e outras criptomoedas como forma de manter-se atualizado com as práticas globais ele vai reconhecer as criptomoedas e outros fundos digitais como capital para investimento lembrar que a Nigéria proibiu as criptomoedas em fevereiro de 2021 e agora estão mudando de ideias isto não é inocente eu acho que está evidentemente associado à crise mundial que existe e que provavelmente vamos ter uma recessão e alguns países nomeadamente países africanos podem de facto sentir muitas dificuldades a breve trecho gigante das telecomunicações começa a aceitar criptomoedas como pagamento portanto uma operadora da telecomunicações no Bahrein revelou recentemente em um comunicado que agora aceita criptomoedas como pagamento tornando-se ostensivamente a primeira grande empresa no reino a fazê-lo portanto a daoção em massa continua a existir apesar do bear market não é por causa disso por causa dos fundamentos e tudo aquilo que já disse anteriormente que as coisas vão terminar para o fim relativamente acho que eu também não acredito nisso e acho que eu também não curiosamente organizações democráticas vão devolver as organizações dos democratas dos democratas peço desculpa vão devolver os fundos do ato por o senhor Sam e pela FTX eu acho que fazem bem sinceramente o partido democrata dos Estados Unidos recebeu uma quantidade bastante significativa de dinheiro foi 1.1 milhão de dólares portanto eu acho que faz todo o sentido devolverem esse dinheiro e acho que eles vão devolver para pagar às vítimas de FTX portanto eu acho que era o mínimo que se exigia mas também é um reconhecimento que essas doações foram feitas e que se calhar não deviam ter sido feitas ou pelo menos não deviam ter sido recebidas apenas a título de curiosidade aquele que foi um dos maiores críticos das criptomoedas neste momento criou uma coleção de NFTs e vendeu-os todos e vendeu-os todos portanto ganhou uma pipa de massa mas pronto este senhor é o que é é o que é e ele para dinheiro vende a alma sou preciso ok vamos então falar sobre Ethereum e porque é que as coisas podem estar complicadas até março ora bem este é o gráfico aqui de Ethereum como vocês podem ver e nós em 2017 tivemos uma subida muito expressiva e depois fizemos eu não queria chamar isto um Head & Shoulders mas talvez seja um Head & Shoulders temos aqui uma cabeça um ombro direito mas falta-me aqui um ombro esquerdo um bocadinho descaído é uma pessoa que se calhar não está anatomicamente muito correta mas portanto eu tenho alguma dificuldade em encarar isto num Head & Shoulders mas pronto mas temos aqui um momento de distribuição um boa off-top mas claramente uma zona de suporte bem definida aqui à amarela e foi a mesma coisa que aconteceu digamos assim em 2020 tivemos uma subida muito expressiva depois aqui sim vou considerar um Head & Shoulders aqui a linha do pescoço como vocês podem ver e depois um crash tal como aconteceu em 2018 em 2022 também aconteceu depois obviamente temos tido uma divergência negativa aqui no RSI como vocês podem ver aqui nestas setas brancas aquilo que nós podemos constatar é que nós reagimos numa zona de suporte diagonal como vocês podem ver que nasceu em 2017 foi suporte barra resistência em 2018 foi resistência em 2019 foi resistência em 2020 fez retest em dezembro de 2020 e fez então o suporte em 2022 neste momento estamos a chegar a esta zona e é uma zona que precisa obviamente ser reagir do preço reagir para cima aqui a vermelho está exatamente março de 2023 e como vocês podem ver nós estamos num canal descendente em Ethereum ou seja não seria de espantar que nós podíamos repetir o que aconteceu em 2018 e entrar na fase mais punitiva para Ethereum e continuando neste canal descendente que aqui está até março de 2023 eu continuo a achar que 2023 vai ser um ano marcado por se calhar por uma queda mas depois se calhar com o último semestre se calhar mais positivo para as criptomoedas mas esse é um episódio que vamos falar mais à frente portanto não seria de espantar então ver aqui uma queda até 2023 e depois se calhar quando surgir a notícia se calhar até podemos ter um dump ok podemos ter um dump e uma queda de preço fazer o final flush digamos assim de Ethereum e depois então fazer um fundo e depois começámos a arrancar pronto isto é apenas especulação nada mais do que isso mas fica aqui o cenário que não está ou melhor está aqui um risco iminente para Ethereum porque estamos num suporte muito importante macro agora a título de curiosidade e aqui neste caso uma perspectiva mais bullish digamos assim é que reparem esta medição deste topo é este fundo que foi claramente uma zona de suporte projetada no breakout levou mais ou menos ao fundo de 2018 aqui mais ou menos onde Ethereum foi aos 100 dólares ou abaixo dos 100 dólares agora medindo aqui este head and shoulders reparem projetando esse head esse head and shoulders o que acontece é que nós estamos basicamente foi exatamente o que aconteceu em 2018 repetiu-se agora a história em 2022 não quer dizer que este seja ao fundo atenção mas não deixa de ser curioso que os targets bateram certinho e era bom que a história se repetisse e se a história se repetir vamos ter mais tarde neste caso foi quase dois anos depois um retest aos mínimos de 2018 mas este teve associado acho eu ao crash do Covid portanto a perspectiva aqui não é muito positiva este canal descendente apesar de ser um canal que tem tendência a ter um breakout positivo pode demorar muito tempo a sair o preço daqui para cima portanto vamos ver de facto o que é que vai acontecer fica aqui análise de Ethereum no par dólar no par BTC no par BTC as coisas não estão muito famosas eu tive alguma dificuldade confesso em ver o que é que esta estrutura aqui me queria dizer parece-me sinceramente temos um canal ascendente porque se nós até formos para uma perspectiva mensal aquilo que nós podemos ver e se vocês tivemos evidentemente esta queda aqui em julho de 2022 mas a perspectiva se nós traçarmos uma linha média é claramente de uma perspectiva ascendente ok e estruturas ascendentes não são bull flags portanto são estruturas que por norma têm uma tendência de cair a médio prazo portanto uma bear flag seria ou assim horizontal ou no máximo mais ou menos a fazer um 45 graus portanto seria uma estrutura bullish de breakout positivo portanto este para mim é uma estrutura bearish que pode ter tendência para cair até porque se nós virmos a dominância de bitcoin de facto está a fazer exatamente o oposto está numa estrutura mais bullish reparem o RSI claramente a fazer suporte aqui na linha móvel e a querer virar para cima aliás eu acho que já quebrámos até esta resistência que aqui está exatamente temos um breakout aqui desta resistência como vocês podem ver o que também é bullish para a dominância da bitcoin aliás só falta ver aqui a dominância o RSI reparem não isto é outra coisa peço desculpa já vamos falar sobre isso e tirem o BTC exatamente reparem o que é que está a acontecer com o RSI e inversamente proporcional estamos a cair portanto estamos abaixo da linha móvel e temos uma tendência de descida com o preço com uma tendência de subida portanto vamos mostrar aqui de uma linha média reparem temos aqui uma divergência positiva portanto não são boas notícias de facto para a Ethereum comparando com o Bitcoin e até se olharmos para a dominância de Ethereum no mercado aquilo que nós podemos ver é exatamente a mesma coisa neste momento estamos numa faixa horizontal parece-me sim que aqui uma zona mais horizontal não sei se podemos talvez não não lhe chame isto também uma bull flag ou se calhar até pode ser tenho aqui alguma dificuldade de facto em ver porque há aqui muitos raios aqui para cima e para baixo que têm alguma dificuldade em ver mas está mais horizontal do que o canal anterior aquilo que me está a preocupar relativamente a Ethereum na sua dominância é que nós estamos a perder o volume que tem vindo aqui estamos a ver velas mensais e reparem o RSI a cair volume a cair preço a lateralizar perdemos esta estrutura de megafone com retest ok eu acho que é aqui na semana que dá para ver o retest reparem bem ok o retest e isto preocupa-me um pouco portanto Ethereum precisa rapidamente voltar para cima deste megafone que é uma estrutura bearish atenção e precisa de ganhar volume aquilo que eu estou a ver é que o desinteresse neste momento pode estar a aumentar porque o volume de facto tem vindo a cair desde setembro de 2021 e que sem volume meus amigos lateralização do preço para mim encaro que a tendência maior será para queda agora dizer que Ethereum não é que me preocupe numa perspectiva de médio e longo prazo eu acho que sinceramente nós devemos encarar isto de uma forma positiva e eu acho que a grande isto de uma forma positiva é que provavelmente vamos ter uma oportunidade excelente para comprar e tirar valores muito mais baixos tal como se calhar Bitcoin ainda pode também ir a valores mais baixos relativamente a Bitcoin Bitcoin continua numa tendência de consolidação desta bear flag ok aqui está na diária ainda temos muito poucas velas portanto nas 4 horas se calhar já temos então uma queda desta exatamente uma queda mas não está pronto é uma queda sim mas ainda pode recuperar mas desta bear flag ok mas não é muito expressiva ainda eu acho que uma bear flag para ser mais convincente precisa de mais tempo de lateralização num time frame maior ainda não temos temos só 3 velas que para mim é muito curto temos aqui a retração aqui de Golden Zone a 16.155 vamos ver se de facto temos uma queda e uma reação aqui nesta zona se não provavelmente esta zona aqui dos 15.451 será o próximo target dizer também que o dólar que também é uma coisa importante o dólar está com tendência na minha opinião de começar a subir reparem o RSI está a começar a ganhar força se calhar está a começar a fazer aqui tínhamos aqui um topo dos 41 pontos mas podemos se calhar fazer agora um baixo mais alto e então ter um movimento que faça o breakout desta zona até porque esta estrutura já está a quebrar a zona diagonal e neste momento está a tentar reparem o RSI já de pressão de compra portanto está a tentar quebrar esta resistência agora dos 104 que anteriormente foi suporte pronto pessoal julgo que por hoje é tudo dizer também que este é o primeiro episódio desta semana e o último episódio desta semana portanto eu agora vou parar uns dias vou ter umas reuniões aqui na escola mas depois vou ter com a minha família vou regressar às origens e vou lá passar uns dias idos portanto eu regresso provavelmente só para a semana e só para a semana então é que voltarei a fazer um episódio portanto sinceramente do fundo do coração desejo a todos um excelente Natal que passem com as vossas famílias que estejam com os vossos mais queridos que vejam aquelas pessoas que se calhar já não veem há muito tempo tenham cuidado na estrada que tudo corra bem e se Deus quiser para a semana vemo-nos está bem beijinhos e abraços tudo corra bem tchau 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 Obrigado.